E aí galera, tudo bem? Essa aqui é a 4 Action. Sidney Carvalho aqui, vim trazer as novidades da gravação do novo DVD da 4 Action. Muitos prêmios pra vocês, como a gente tinha prometido. É isso aí galera, não deixe de vir. Vai ser um dia interessantíssimo. Você vai acompanhar de perto toda a produção de making of, como é gravado no DVD. Todos aqueles que participarem vão ter chance de ganhar esses prêmios. Pra isso, basta entrar no site da 4 Action, 4actionmusic.com.br e garantir o seu ingresso, certo? E corre, porque já tá acabando. É isso aí, convide seus amigos, adquira o seu ingresso e nos vemos nos dias... E aí